Bom dia né? Bom dia! Como é que é esse cafezão da manhã aí Dioguinho? Mamão pra fazer o número 2, abacaxi e melancia pra mijar. Pra ajudar a perder os últimos pezinhos né? Ainda bem que você peça da manhã né? Então tá tranquilo. O pezinho tá de boa. Tirar uns 2 quilos aí na banheira né? Olha a barra do homem. Estilheira pai? Estou acompanhando o sul europeu. E aí vem checar o peso aí pai? Não! Caramba! A gente veio checar o peso, na verdade a gente veio checar a balança né? Pra ver se as duas balanças estão... Pra ver se tá tudo certinho. Pra não dar nenhum erro amanhã. Pra ver se eu te mandei. Pra ver se eu te mandei. Eu acho que é a nossa primeira batalha né Maestrão. Eu acredito que... Tem bastante gente que dá uma sofrida. Que as vezes faz o processo ali de uma maneira meio precária. E acaba se... Corpo apenas no próximo dia. Então eu acho que essa é uma etapa muito importante. E nessa partinha a gente não erra. Nessa parte que a gente faz com perfeição. Tá aí os meninos, velhinho ali como general. Já dando aquela chibata nos meninos. Mas é bacana pra caramba. Esse cara aí... Esse cara é muita resenha cara. Como foi? Bate bem na cabeça não ele. Bate não? É tipo de parafusas mesmo. Te perdua o dia todo também? É velho dele. Ele é tipo... Você que mais sofre com ele, Brenda. Tá bem, agora eu vou pegar um pouco de anjo, Brenda. Tá lento aqui... Eu tô vendo. E aqui é da boa hora. E aí Simpão. Assim o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.